Quente, um elefante! Olá! Vamos aprender as cores colorindo essas bolas! Primeiro, cada uma vai para o seu lugar em cada vaso! Agora, as torneiras de tinta podem se posicionar! Vamos encher o primeiro vaso com tinta vermelha! O segundo, vamos encher com tinta laranja! O terceiro será completado com tinta amarela! O quarto ficará cheio de tinta verde! E o quinto vaso, vamos encher com tinta azul! Muito bem! Agora podemos recolher as torneiras! E as bolas podem sair dos vasos! Estão todas coloridas! Uma bola para cada dedo! Vou estourar essa bola! Uau! Quantas bolinhas vermelhas! Manda outra! Vou estourar essa também! Uau! Quantas bolinhas laranjas! Quero estourar essa bola! Uau! Quantas bolinhas amarelas! Hã? Ha-ha! Vou estourar a bola verde! Ah! Quantas bolinhas verdes! Hã? Hã? I-he-he-he! Vou estourar a última bola! Uau! Quantas bolinhas azuis! Tchau, tchau! Ei, amigos! Vejam o que temos aqui! Um desenho! É um trem! Eu tenho uma ideia de como colorir isso! Vamos lá! Pintar é tão divertido! O quadrado é perfeito para o meu desenho! Oi, Pego! Eu posso ter esse quadrado, por favor? Claro! Aqui está! Obrigada, Pego! Ele cabe! É perfeito! Estou imprimindo vários retângulos na minha impressora! Oi, Tim! Posso ter esse retângulo, por favor? Claro! Pega aqui! Muito obrigado! Uau! Está muito bonito! Está um ótimo dia para soltar pipa! Estou terminando de decorar com esses círculos! Oi, Luke! Posso ter esses círculos, por favor? Claro, Kent! Aqui está! Obrigado! E agora o finale! Eu preciso de um triângulo! Aqui está! Um triângulo verde! Uau! Está muito bonito! Aprendi sobre um círculo, um retângulo, um triângulo, e um quadrado! Espero que tenha se divertido! Tchau! Olá! A roleta das cores! Uau! Êêê! Eu vou girar o ponteiro para sortear uma cor! Atenção que o ponteiro vai parar! Ah! Êêê! Qual a cor das bolinhas? Vermelho! Oi! A roleta das cores novamente! Êêê! Uhul! Eu vou girar o ponteiro para sortear outra cor! O ponteiro já vai parar! Ah! Êêê! Êêê! Amarelo! Amarelo! Oi! Lá vem a roleta das cores de novo! Êêê! Eu vou girar o ponteiro para sortear mais uma cor! O ponteiro já vai parar! Êêê! Êêê! Qual a cor das bolinhas? Rosa! Ha-ha! Oi! Olha lá! A roleta das cores chegando mais uma vez! Eu vou girar o ponteiro para sortear uma última cor! O ponteiro já vai parar! Hã-ha! Êêêê! Qual a cor das bolinhas? Verde! Até mais! Olá! Eu sou o Kent! Hoje vamos conhecer as formas geométricas! Hã? Um baú? Um baú! O que tem dentro dele? Hum! Uau! É um triângulo! Vamos continuar nossa aventura! Um pé de laranja? Será que eu alcanço? Ah! Vamos tentar com a varinha mágica! Olha! Um círculo! Vamos continuar andando pela floresta! Ir atrás de outras formas geométricas! O que podemos formar com essas bananas? Um quadrado! Ha! Ha! Que legal! Encontramos várias formas geométricas pela floresta! Triângulo, círculo, quadrado! E com um pouco de mágica, temos uma estrela! E onde as estrelas ficam? Lá no céu! Onde todas elas brilham! Até a próxima! Olá! Eu sou o Kent! Kent, o elefante! E o que vamos aprender hoje? Algum palpite? Quadro negro mágico! O que você vai me ensinar? Vamos descobrir! Vamos descobrir! Uh! Que forma é essa? Alguém adivinha? Continue adivinhando! Isso mesmo! É um retângulo! Que cor é essa? Rosa? Rosa com os pirulitos! Que forma é essa? Alguém adivinha? É um círculo! E que cor é essa? Amarelo! Como sol! Uau! Uau! Qual a próxima forma? Alguém adivinha? É um quadrado! E que cor é essa? Verde! Como brócolis! Tenho uma ideia! Vamos fazer um ônibus com essas formas! Uau! Olha meu ônibus! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau! Oi, amigos! Aqui é o Luke! E vejam só! O Mumu está sentado sozinho! Vamos falar com ele? Oi, Mumu! Hoje é seu aniversário! Você não vai fazer uma festa? Não, Lucas! Eu não estou querendo uma festa! Oh! Por que o Mumu está tão triste? Tive uma ideia! Vou fazer uma festa surpresa pra ele! Vamos começar com o bolo para a festa! Vou fazer um delicioso bolo de morangos para o Mumu! Aposto que ele vai adorar! Eu fiz um bolo rosa para ele! E está muito gostoso! Uau! Um bolo delicioso! Posso comer um pedacinho? Não, Kent! Este bolo é para uma festa surpresa para o Mumu! Aqui! Você pode me ajudar enchendo esses balões? Veja! Um balão azul para a decoração! Oi, pessoal! Eu trouxe chapéuzinhos de festa laranjas! Legal, né? Yeah! Tudo pronto! Vejam! Mumu está aqui! Surpresa! Uau! Isso foi incrível! Aqui está seu presente, Mumu! Uma caixa verde! Isso foi tão legal! E ainda aprendemos as cores também! Um bolo rosa, balões azuis, chapéuzinhos de festa laranjas, e... uma caixa de presente verde! Yay! Obrigado, pessoal! Até a próxima! Inscreva-se para assistir outros episódios! Yay! Yay! Tchau! 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 Obrigado.